Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Estamos de volta para a nossa segunda e última aula do tigre. Caiu de paraquedas nesse vídeo? Vou te atualizar. Essa é a segunda e última aula desse lindo tigre aqui. Quer fazer ele também? Aqui na descrição do vídeo deixei o link da primeira aula onde fizemos todas essas pecinhas aqui. Pause esse vídeo, vai lá, assiste e volta para a gente finalizar juntos. Deixe o joinha lá no vídeo, hein? Vocês que já estão com as pecinhas prontinhas, não vamos perder tempo, mas antes, para não esquecer, deixe o seu joinha. O seu joinha é muito importante e ajuda demais, sem contar, né? O joinha é de graça e não cai o dedinho. Comenta bastante aqui embaixo, adoro ler os comentários de vocês, deixar o meu joinha, deixar o meu coraçãozinho. Não esquece de compartilhar essa receita com pessoas que vocês acham que vão gostar de fazer, ainda não é inscrito ou inscrita. Então vamos aproveitar, vem aqui, se inscreve e se você ativar o sininho em todas as notificações, cada vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado ou notificada e já pode vir aqui e conferir o que eu trouxe para a gente. E caso vocês queiram apoiar o canal, deixe uma opção aqui na descrição e temos também o Valeu. Pessoal, vou me referir às patinhas como pezinhos e mãozinhas, apenas para facilitar o entendimento, ok? Fio porcelana, agulha 3, vamos começar a fazer os pezinhos do nosso tigre. Eu já me adiantei aqui e fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos. Dois pontinhos sob cada pontinho, aqui no caso, por toda a nossa carreirinha. Terminei minha carreirinha de aumentos e totalizei aqui 12 pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e no pontinho seguinte, um aumento. E seguimos assim com um ponto baixo e um aumento por toda a carreirinha. Terminei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento e totalizei aqui 18 pontos baixos. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Eu mudo o comecinho, eu começo com um ponto baixo e no pontinho seguinte eu faço um aumento. A partir daqui eu sigo nessa carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento, me restou aqui no finalzinho um pontinho de base. Nele eu faço um ponto baixo, finalizo e marco a minha carreira e aqui totalizo 24 pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, apenas duas carreiras, ok? Vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta. Terminei as minhas duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira com diminuições da seguinte forma, vou fazer com vocês. Vamos começar fazendo seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Agora, nós vamos fazer aqui seis diminuições. Pessoal, uma dica, deixa aqui o ponto bem apertadinho na agulha para não correr o risco do ponto ficar largo e por ser uma diminuição, ficar um buraquinho muito grande, ok? Vamos lá. Opa! Uma. Duas. Três. Duas. Quatro. Cinco. E seis, ok? E pra finalizar, nós vamos fazer seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Finalize e marco a minha carreira e aqui totalizo dezoito pontos baixos. Olha só. Agora, novamente, vamos fazer uma carreira com diminuições. Da seguinte forma. Vamos começar com três pontos baixos. Um. Dois. Três. Três. Ok? Agora, vamos fazer seis diminuições novamente. Faça bem devagarzinho para não correr o risco de ter um ponto muito largo aqui na diminuição. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. 4, 5 e 6, ok? E pra finalizar, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, peraí que meu pontinho ficou larguinho aqui, ó. 1, 2 e 3. Finalizo e marco a minha carreira e aqui totalizo 12 pontos baixos, olha só. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, uma carreirinha apenas. Terminei a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo, posso tirar o meu marcador, cortar apenas para o arremate. Fizemos esse arremate juntos lá na cabecinha, ok? Vou arrematar aqui e volto com vocês. Pessoal, o pezinho do meu tigre está arrematadinho, bonitinho, olha só. O que nós vamos fazer agora? Peguei aqui o meu fio amigurumi gema, mesma agulha. O que nós vamos fazer? Vamos conectar o fio aqui. Olha só, aqui foi onde a gente arrematou, tá vendo? Eu não coloco aqui, pulo um e venho aqui e conecto, tá? Isso vai facilitar depois quando a gente dobrar a perninha, ok? Olha só, aqui foi onde arrematou, pulei um, vim aqui. Conecto o fio aqui e o que nós vamos fazer? Contando essa carreirinha que a gente está conectando o fio, vamos fazer seis carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Arrematando o fio, tá pessoal? Aquilo que a gente já está bem acostumados. Seis carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. E só pra lembrar, nossa carreirinha tem doze pontos baixos. Ah pessoal, e o enchimento a gente fala sobre ele mais pra frente, tá? Então pode seguir aí. Eu vou seguir aqui fazendo as minhas seis carreiras e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas seis carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Ainda não coloquei enchimento, tá pessoal? Porque a gente precisa falar sobre ele. Agora, nossa próxima carreirinha aqui, dois pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreirinha de dois pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui nove pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Apenas uma carreirinha de pontinho sobre pontinho. Terminei a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, pessoal, a gente pode tirar o marcador, colocar o enchimento e fechar a nossa perninha. Que a gente ainda vai utilizar aqui o fio pra fechar. Mas antes, eu vou dar um recado muito importante sobre o enchimento, tá? Então deixa aqui desse jeitinho, ó. Aqui no cantinho, eu vou falar sobre o enchimento e a gente já fecha a perninha. Pessoal, estão vendo o meu tigre aqui sentadinho, bonitinho, sem nenhuma dificuldade? Pra isso acontecer, é muito importante respeitar aqui a quantidade de enchimento na perninha. Notem que aqui está completo de enchimento e eu segui afunilando. Por quê? Ele senta sob a perninha, tá vendo? Então se vocês colocarem enchimento até a boca, ele vai ter dificuldades pra parar sentadinho, bonitinho, ok? Então é importante respeitar pra que ele possa ficar lá sentadinho, bonitinho, sem nenhuma dificuldade, ok? Aqui nos bracinhos, estão vendo esse caimento perfeito desenhando aqui na barriguinha? Olha só que coisa mais bonitinha. Também é importante respeitar a quantidade de enchimento. Então, ó, aqui está completo e eu segui afunilando. Se vocês colocarem enchimento até a boca, tem grandes chances do bracinho ficar ouriçado pra frente. E aí não vai ficar 100% perfeitinho, tá? Então também é importante respeitar a quantidade pra que tenha esse caimento bonitinho, tá? Então tudo que eu estou falando se aplica nas perninhas pra que ele possa ficar sentadinho, bonitinho. E nos bracinhos pra que possa ter esse caimento perfeito, tá? E aí ele ficar assim, ó, todo perfeitinho, bonitinho. Dito isso, vou colocar enchimento na minha perninha e volto pra gente fechar. Pessoal, coloquei aqui o enchimento na minha perninha, respeitando a quantidade. Olha que coisa mais linda. O que que nós vamos fazer agora? Fechar a nossa perninha. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Vamos dobrar aqui a perninha e certificar que a ponta do pezinho tá bem aqui na direção da perninha, tá vendo, ó? Dobrei aqui, as quinas estão aqui, ó, e a ponta do pezinho tá bem aqui. E isso é importante pra que os pezinhos não fiquem tortos, tá? Então olha só, dobrei, as pontinhas estão aqui e o pezinho, ó, tá bem aqui, bonitinho. Se você conectou o fio onde eu indiquei, quando você trabalhar o último pontinho da carreira reta, já vai estar no lugar certinho. Tá vendo, ó? O meu tá aqui no lugar certinho. Se você conectou o fio em outro lugar, não tem problema. O importante é que quando você dobrar e o pezinho estiver aqui bem retinho na direção da perninha, tá vendo? É importante que o fio esteja no cantinho. Então é só fazer uns pontinhos extras, ok? Então o que que nós vamos fazer agora? Apertei aqui o meu pontinho. Vamos fazer quatro pontos baixos de um lado para o outro, fechando a perninha, tá? Então olha só. Um Dois Opa, cadê o pontinho do outro lado? Três E quatro Corto deixando o fio para costurar, não precisa ser muito, pois serão apenas esses quatro pontinhos. E aí, pessoal, por hora tá pronta a perninha, porque depois a gente ainda vai bordar as listras. Minha segunda perninha tá aqui prontinha. Faça aí a sua segunda e reserve pra gente continuar. Filme, grume, porcelana, agulha três, vamos fazer as mãozinhas do nosso tigre. Já me adiantei, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos, dois pontinhos, sob cada pontinho, aqui no caso, por toda a carreirinha. Terminei a minha carreirinha de aumentos e totalizei doze pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e no pontinho seguinte, um aumento. E a gente segue com um ponto baixo e um aumento por toda a carreirinha. Terminei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento e totalizei aqui dezoito pontos baixos. Agora, vamos fazer duas carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo. Pontinho, sob pontinho, apenas duas carreirinhas, ok? Vou fazer as minhas aqui, façam aí e a gente já volta. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira com diminuições da seguinte forma. Vamos começar com três pontos baixos. Três. Agora, vamos fazer seis diminuições. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E seis. E pra finalizar, três pontos baixos. Um. Dois. Três. Ok? Finalizo, marco minha carreira e aqui eu totalizo doze pontos baixos. Agora, vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixo, sob ponto baixo. Pontinho, sob pontinho, apenas uma carreirinha. Finalizei a minha carreirinha de ponto baixo, sob ponto baixo, tiro o meu marcador, corto apenas para o arremate, mesmo arremate que nós já fizemos juntos, vou arrematar aqui e volto. Mãozinha arrematada, bonitinha, peguei aqui o meu filme grume gema, mesma agulha. O que que nós vamos fazer aqui agora? Vamos conectar o nosso fio, então, olha só. Fiz aqui o meu arremate nesse pontinho, não faço nele, pulo mais um, venho aqui, ó. E conecto aqui, fazendo aquele baixíssimo, aquele esqueminha, né? Que a gente já tá fera. E agora, pessoal, o que que nós vamos fazer? Contando essa carreirinha que a gente está conectando, vamos trabalhar aqui seis carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo. Lembrando que nossa carreirinha tem doze pontos baixos, ok? Vou fazer aqui, façam aí, e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas seis carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. Terminei a minha carreirinha de dois pontos baixos e uma diminuição, totalizei aqui nove pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, sob ponto baixo. Pontinho, sob pontinho, uma carreirinha. Finalizei a minha carreirinha de ponto baixo, sob ponto baixo. Já tirei o meu marcador, já coloquei aqui o enchimento, respeitando a quantidade. E agora, nós vamos fechar, tá? E, ó, aqui, pessoal, é a mesma coisa, tá? Tá? Então, o pontinho, ó, o fio tem que tá aqui no cantinho. A pontinha da mãozinha retinha aqui, ó, tá vendo? A alinhadinha. Se você conectou onde eu indiquei, já vai dar certinho. Se não, é só fazer alguns pontinhos a mais até chegar no cantinho, ok? Então, a gente vai fechar também com quatro pontos baixos, ok? Então, ó, pegando dos dois lados, quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Corto deixando o fio pra costurar, não precisa ser muito. Serão apenas esses quatro pontinhos. Tá prontinho o nosso bracinho, mãozinha. O meu outro bracinho tá aqui prontinho também. Faça aí o seu segundo bracinho. E aí é o seguinte, pessoal, olha só. Mãozinhas, bracinhos, pezinhos, perninhas, rabinho, fuça, orelhas, cabecinha, corpinho. Todas as pecinhas prontinhas. Agora a gente vai começar a montar. Já vai bordando as listrinhas e já, já vocês vão ter essa lindeza aí nas mãos. Vamos começar. Pessoal, vamos começar aqui unindo cabeça no corpinho. Aqui é uma costura muito fácil. Nós temos aqui no corpinho 24 pontos baixos. Temos aqui na cabecinha 24 pontos baixos. Quando a gente encostar aqui, e não precisamos nos preocupar aqui com o corpinho, pois ele não tem um lado, tá vendo? Quando a gente encostar aqui, já vai bater pontinho com pontinho. Eu não vou alfinetar, pois tenho experiência nessa costura. Caso vocês não tenham, abuse dos alfinetes. Eles são nossos grandes aliados na hora da costura, ok? Outra coisa, pessoal. Eu vou deixar aqui a minha costura larga, pra que vocês possam ver onde eu vou entrar e onde eu vou sair, ok? Porém, cada vez que vocês derem um pontinho, vocês precisam dar leves puxadinhas, pra que não fique nenhuma alcinha larga. Combinado? Então, vamos começar. Quem me acompanha já sabe, temos um mantra. A linha tá aqui no corpinho, eu venho aqui na cabecinha, de ladinho, ok? Aí a gente vai começar o nosso mantra. Entro onde eu saí, saio num pontinho novo. Vou pra cabecinha. Entro onde eu saí, saio num pontinho novo. Corpinho, entro onde eu saí, saio num pontinho novo. Seguindo esse mantra, pessoal, não tem erro. Por quê? Temos as mesmas quantidades de pontos, ok? Então, vocês vão seguir fazendo isso até o finalzinho. Chegou no finalzinho? Dois ou três nozinhos. Aí é só levar o fiozinho, apertar, cortar e afofar, tá? Então, ó, só pra quem ainda ficou alguma dúvida, ok? Entro onde eu saí. Aí eu saio num pontinho novo, tá vendo? Vou seguir aqui, sigam aí e a gente já volta. Pessoal, terminei de costurar a cabecinha no corpinho. Olha que costura mais perfeita, simples, fácil e o resultado é muito perfeitinho. Fala sério. Já aproveitei, pessoal, e coloquei aqui a fuça, posicionei a fuça aqui no meu tigre. E aí é o seguinte, pessoal, vocês vão colocar, eu vou colocar aqui perto da tela, não coloquem muito enchimento, ok? Então, vocês vão posicionar certinho aí, ó. Tô colocando pertinho pra que vocês possam ver, olha só, a distância aqui do olho, tá vendo? Aqui, ok? É só dar um pause aí, dá pra ver certinho. Posicionou no lugar certinho, o que vocês vão fazer? Alfinetar de fora a fora. Não poupem alfinetes, ok? E aí, pessoal, vocês só vão tirar depois de já ter costurado. Então, eu costurei aqui um trechinho, já posso tirar os alfinetes. Costurei mais um trechinho, já posso tirar os alfinetes. Por quê? Se vocês tirarem bastante, pessoal, sem ter costurado, corre o risco da peça acabar sendo costurada no lugar errado, ok? Então, é importante, ó, alfinetar de fora a fora, depois de se certificar que tá certinho no lugar certinho. E só tirar os alfinetes depois de já ter costurado, ok? E a costura aqui, pessoal, é muito simples. Olha só. Eu vou começar ela com vocês. A gente vem aqui no corpinho e sempre, pessoal, costura, não dê espaços grandes, tá? Porque senão fica feio. Às vezes acaba ficando com um pouquinho de preguiça e quer terminar logo. Não tenham preguiça. Tem que ter muita paciência pra gente ter uma costura perfeitinha. Então, ó, dei um pontinho no corpinho, na cabecinha. Agora eu venho aqui na fuça, ó. Leves puxadinhas. Ok? Aí eu venho no corpinho novamente, pertinho de onde eu dei o pontinho, tá, pessoal? Não façam aí uma costura espaçada. Olha só. Leves puxadinhas. Esse alfinete eu já posso tirar, ok? Então, pessoal, o segredo é paciência em primeiro lugar. E aí, pessoal, ter essa consciência de só vou tirar os alfinetes depois de eu já ter costurado. Pra que eu possa ter uma costura retinha, bonitinha, perfeitinha. Ok? Então, eu vou seguir aqui costurando a minha fuça com bastante paciência. Costurem aí também e a gente já volta pra continuar. Chegou no finalzinho, dois ou três nozinhos. Aí é só levar o fiozinho, apertar, cortar e afofar. Vou dar mais um pontinho aqui pra vocês verem, tá? E olha só, pessoal. Estando alfinetado bonitinho, a gente sabe direitinho onde pegar, tá vendo? Sempre pertinho. Olha só que bonitinho. Esse alfinete eu já posso tirar e olha só como fica, tá vendo? Então, vou seguir aqui com a minha costura. Sigam aí e a gente já volta. Pessoal, fuça costuradinha. Olha que coisa mais linda e perfeita, tá vendo? Já aproveitei aqui e fiz marcações pra gente bordar a fuça, o narizinho, ok? Então, ó, vocês vão pegar um alfinete. Vão colocar aqui acima do anel mágico. E vão contar, ó, uma, duas, três carreiras e colocar mais dois aqui. Então, notem, ó, que tá tudo centralizado, bonitinho, formando um triângulo de ponta cabeça. Tá vendo? Olha só. Coloquei aqui na minha agulha um bom pedaço do fio Anne Chocolate. Vou trabalhar com ele duplo, ok, pessoal? Então, vamos lá. Vou começar a fazer aqui junto com vocês. Vou entrar aqui por baixo, do ladinho. E vou sair nesse alfinete aqui que tá em cima do anel mágico, ok? Deixa aqui um pedacinho pra gente dar um nozinho e arrematar depois. Deixa eu só alinhar as minhas pontas aqui. Prontinho, pessoal. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar nesse alfinete e vamos seguir bordando até esse alfinete. Aqui, pessoal, a gente sempre vai entrar no mesmo lugar, ok? Então, olha só. Vou entrar nesse alfinete e tiro ele. E eu vou dar, pessoal, duas voltas, ok? Ó, uma. Como o fio tá duplo, se atente, ó, pra não ficar nenhuma alcinha. Tá vendo? Dei uma volta. Na segunda volta, pessoal, entro aqui de novo. Olha só. Arrumo tudo bonitinho. Então, tem que ter essa paciência. Olha só. Agora, eu já vou para um pontinho novo. Tá vendo? E eu vou seguindo assim, pessoal, até eu chegar no outro alfinete. Aqui embaixo é sempre no mesmo lugar. Então, ó, uma volta, ajusto as alcinhas, tá? Olha só. Que bonitinho. Aí, eu vou e dou a segunda volta. É sempre duas voltas em cada pontinho, tá? Puxou. Vem aqui. Arruma bonitinho. Tá vendo como já preencheu? Vou seguir fazendo isso, pessoal, até esse alfinete. Quando chegar aqui, eu vou voltar com vocês, tá? Pra gente bordar aqui a parte de baixo, ok? Então, eu vou seguir aqui. Sigam aí. Não tem segredo. E a gente já volta. Pessoal, eu cheguei aqui onde estava o meu alfinete. E dei apenas uma volta, ok? Dei uma voltinha. Quando eu for dar a segunda, eu vou sair aqui do ladinho, tá vendo, ó? Pra gente dar acabamento. E aí, eu completo aqui a minha segunda volta, ok? Olha só. Aí, eu completei aqui a minha segunda volta. Aqui, pessoal, eu vou dar duas voltas. Porém, eu vou pegar, ó, de uma ponta aqui na outra. Onde estavam os alfinetes, tá? Então, ó, dei uma volta. Ok? E quando eu for dar a segunda, eu vou sair aqui, ó. E aí, eu completo a minha segunda volta aqui em cima. E eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Tá vendo? Olha o tamanho do fio que ficou, pessoal. Mas eu acho que vai dar. Então, ó, cheguei aqui, olha só. Coloquei perto da telinha pra vocês verem. Aí, eu entro bem aqui. E saio onde eu comecei tudo. Tá vendo? Junto com esses fiozinhos iniciais. Graças a Deus, o fio deu, olha só. Antes de qualquer coisa, pessoal, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ver se tá tudo certinho. Então, eu venho aqui, desamasso, bonitinho, ajeito. Tá vendo? Olha só. Aí, o que que a gente faz aqui, ó. Eu vou até cortar aqui da minha agulha, porque o fio ficou muito pequenininho. Mas dá certo. A gente vai dar dois nozinhos. Um, a gente não aperta muito. A gente só dá uma encostadinha aqui. O segundo, a gente pode apertar. Ok? E atenção nisso que a gente tá fazendo aqui. Porque todo lugar que a gente bordar as listras, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Aí, eu corto aqui, ó. Não preciso cortar rentezinho, não, ó. E agora, com muita paciência, eu vou esconder esse nozinho lá dentro dele. Tem que ter paciência agora, tá? Porque é possível. Deixa eu pegar aqui uma agulha com uma pontinha maior. E agora, só, olha só. Viu? Escondidinho, bonitinho. Agora, é só tirar aqui alguns enchimentos que ficam. E olha só que bonitinho que tá a fusta, o narizinho do nosso tigre. Perfeitinho, né? Então, vamos para a próxima pecinha pra costurar. Pessoal, vamos agora costurar a orelhinha do nosso tigre. Uma eu já costurei. Vou costurar a outra com vocês, tá? Então, ó. Pegue alfinetes pra gente fazer marcações. Vocês vão contar aqui o anelzinho mágico, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Após a quinta carreirinha, contando o anelzinho mágico, um alfinete. E, obviamente, a lateral, ok? Colocou um alfinete, vocês vão contar um, dois, três, quatro, cinco. E vão colocar outro alfinete, ok? E pra que a gente tenha, olha só, uma orelha viradinha. Tá vendo que ela tá viradinha aqui, ó? A gente vai pegar um alfinete. Vai colocar bem no meio, entre um alfinete e outro. Porém, mais afastado, ok? Eu acho que eu coloquei o meu muito aqui, ó. Mais afastadinho aqui. E a gente vai usar ele pra se guiar e ter uma orelha viradinha. Tá vendo? Aí, pessoal, se vocês quiserem mais uma informação, né? É sempre bem-vindo. Olha só. Contando aqui do lado do detalhe do olho. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. E aí, a gente vai começar a costurar a orelha, tá? E, obviamente, a mesma coisa na outra orelhinha, ok? Eu vou colocar agora pertinho da telinha. Olha só. E agora, eu vou começar a costurar aqui com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vou pegar, começar por aqui. Vou entrar aqui onde está esse alfinete. Vou tirar ele, ok? Então, vocês aí que não têm experiência, muita atenção. Aí, pessoal, olha o jeito que tá aqui. Eu vou entrar na orelhinha. E como ela está aberta, se certifique, olha só, de pegar os dois lados, ok? Aí, eu fui lá pra trás. Deixa eu só puxar aqui, ó. E sempre dando leves puxadinhas. O que a gente vai fazer agora? Eu vou me guiar nesse alfinete. Então, eu vou seguir levando a minha costura pra cá. E depois, chegou aqui, eu levo a minha costura pra cá, pra que a orelha fique viradinha, ok? Então, agora, pessoal, eu vou entrar na cabecinha, olha só, me guiando, deixa eu ver aqui certinho, me guiando aqui nesse alfinete. Tá vendo? Leves puxadinhas. Entro na orelhinha, não pule nenhum pontinho, tá, ó. Entro na orelhinha, leves puxadinhas. Agora, eu venho aqui no corpinho, sempre se guiando aqui no alfinete, olha só, leves puxadinhas. Venho aqui na orelhinha, me certifico de tá pegando dos dois lados. Leves puxadinhas. Agora, eu venho aqui no corpinho. Opa! Tá vendo? Cheguei aqui no alfinete. Leves puxadinhas. Deixa eu ver aqui certinho se eu não tô pulando nenhum pontinho. Leves puxadinhas. Agora, pessoal, eu vou beliscar o alfinete. Já mostro pra vocês. Olha só. Posso tirar ele. E agora, eu vou me guiar no outro alfinete que tá aqui em cima. Tá vendo? Agora, eu já vou me guiar pra cá. Então, agora eu venho aqui, ó. Orelhinha. Leves puxadinhas. E já começo a me guiar no outro alfinete. Tá vendo? Leves puxadinhas. E agora, eu já vou dar aqui, pessoal, o último pontinho exatamente no alfinete. Ok? Então, eu tiro aqui. Belisco aqui o meu último pontinho da orelha. E já dou aqui o meu primeiro nozinho. Bem apertadinho, ó. Agora, eu vou dar só mais um nozinho. E eu vou pegar aqui bem pertinho. Só mais um nozinho. Entro aqui bem pertinho. Levo esse fio pra algum cantinho. Ok? Aperto, corto, afofo. E olha só, tá costurado a orelha do nosso tigre. Olha que coisa mais linda. Fala sério. Agora, pessoal, temos um porém. Ao invés da gente colocar aqui as patinhas e o rabinho, eu já vou bordar aqui as listras no rostinho. Aqui, aqui e aqui. Aí, a gente vai bordar as patinhas e o rabinho separados. E depois, a gente costura. Eu acho que assim é mais fácil, ok? Então, agora, eu vou pegar aqui o fio Anne, deixar tudo certinho pra gente começar a bordar aqui carinha e corpinho, ok? Pessoal, deixa eu falar pra vocês como vai funcionar aqui o nosso trabalho, as nossas listras, ok? Aqui, ó, eu vou fazer toda com vocês porque a gente vai fazer apenas uma vez aqui em cima. Aqui nas bochechinhas, eu vou fazer um lado com vocês, o outro é só fazer igual. Aqui no corpinho, eu vou fazer um lado com vocês, o outro é só fazer igual, ok? Aí, depois, nas patinhas e rabinho, eu explico também como vai funcionar, combinado? Coloquei aqui na minha agulha um bom pedaço do fio Anne e vamos trabalhar com ele duplo, ok? Já coloque um bom pedaço, pessoal, mesmo que sobre um pouquinho, pra não acabar no meio do processo e a gente ter que arrematar e começar de novo, ok? Combinado? Antes que vocês perguntem, Thiago, por que não trabalhar com o fio amigurumi, um fio mais grosso e aí a gente trabalha só com o fio e termina mais rápido? Simples, pessoal, pela delicadeza do trabalho. Notem, ó, que o fio Anne fica rentezinho aqui, parece realmente, ó, uma listrinha, fica bem delicado. Se a gente trabalhar com o fio mais grosso, o relevo vai ficar muito alto. Eu, particularmente, não acho bonito, ok? Por isso que eu optei por um fio mais fininho e olha a delicadeza que fica. Como se fosse, ó, uma manchinha, uma listrinha mesmo, tá vendo? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Fiz aqui uma marcação, vou mostrar pra vocês, contando aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Coloquei um alfinete, aí, ó, tem um anelzinho mágico aqui, vocês vão contar ele, um, dois, três e colocar o outro, ok? Aqui será a listra maior. As menores, a gente consegue se guiar por ele, ok? Por essa listra. Vamos começar. A primeira coisa, pessoal, eu entro aqui em outro lugarzinho pra gente arrematar aqui depois, tá? O arremate será igual em todas as listras. Tiro esse alfinete, puxo aqui e vou puxando e deixo apenas um pedacinho suficiente pra gente dar dois nozinhos, ok? Olha só. Aí, pessoal, temos que ter paciência, combinado? Entro aqui, tiro esse alfinete. Dou aqui a minha primeira volta. E tudo que eu falar aqui, pessoal, vai se aplicar pra todas as listras. Então, eu vou ser aqui bem didático, falar bem devagarzinho, explicar bem bonitinho, porque aí as outras a gente já pode ser mais dinâmico e fazer mais rápido, ok? Ó, o fio tá duplo, eu preciso deixar ele organizadinho aqui pra não ficar feio. Então, eu venho, ó, puxo fiozinho por fiozinho pra deixar bem bonitinho, tá vendo? Isso em todas as listras. Ai, Tiago, que trabalho! Sim, pessoal, pra gente ter um resultado perfeitinho, a gente tem trabalho. Isso é normal, ok? Olha só. Se certifique de estar bem rentezinho, ok? Feito isso, a gente vai pra segunda volta. A segunda volta, pessoal, a gente já pode partir pra próxima listra. Então, a gente faz isso aqui, ó. Ok? Aí, a gente puxa tudo de novo. E a gente faz o que agora? Isso mesmo. Arruma tudo de novo. Se certifica, ó, de não tá repuxando. Então, eu venho aqui, ó, desamasso. Tá vendo? Olha só, tudo bonitinho. Então, aqui, tá ok. Agora, a gente já começa a trabalhar aqui a outra listrinha, tá vendo? Puxo. Vejo se não tem nada repuxando. Aí, eu venho aqui, ó. Tá vendo que tá repuxando aqui um pouquinho? Acerto bonitinho. Olha só. Venho aqui, arrumo. Aí, pessoal, eu vou aqui dar a segunda volta e partir pra minha próxima listra. Aí, é só eu me guiar por ela, tá? Aí, não tem segredo. Puxo bonitinho. Vejo se tá tudo certinho. Que trabalheira, Thiago. Sim. Trabalho bonito dá trabalho. Desamasso. Vejo se não tem nada repuxando. Bonitinho. Olha só. Tiro aqui esse enchimento já. Agora, a gente faz o que aqui, ó? A gente faz a mesma coisa. Dou uma volta aqui. E quando eu for pra segunda volta, eu já posso ir lá pro meu fiozinho inicial. Olha só. Tá vendo? E aí, olha uma coisa aqui interessante. Tá vendo que aqui, ó, não tá totalmente alinhado. Não tem problema, pessoal. Por quê? A gente tá falando de listras e elas não necessariamente precisam estar alinhadinhas, tá? Olha que bonitinho. Tá vendo? Agora, o que a gente faz aqui? Isso aqui eu só vou fazer uma vez. A gente dá um nozinho. A gente já fez isso lá na fuça, lembra? E dá um segundo nozinho. Bem apertadinho o segundo. Corto. Nossa, Thiago, sobrou. Não tem problema. A gente já usa pra próxima listra. Aí, a gente vem aqui e esconde esse nozinho. Tem que ter paciência. Às vezes vai rápido, às vezes demora. Olha pra vocês verem. Ainda pra ficar melhor, eu entro aqui do ladinho e faço uma baguncinha. Aí, pessoal, a gente pode deixar pra tirar o enchimento tudo no final. Ou se você quiser ir tirando, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente já fez as listras entre as orelhas. Agora, a gente vai fazer aqui nas bochechas. Pessoal, agora nós vamos bordar aqui as listras da bochecha. E eu alfinetei aqui. Vou colocar pertinho da tela. É só pausar, ok? E aí, colocar o alfinete aí no tigre de vocês, ok? Não tem erro. Olha só. Deixa eu até focar aqui pra ficar perfeitinho. Vocês pausem o vídeo. E coloquem aí os alfinetes, ok? Colocaram? Então, vamos lá. Seguinte, pessoal. Mesma coisa. Vou entrar aqui por algum ladinho. E vou começar aqui por esse de cima, ok? Tiro o alfinete. Deixo aquele pedacinho pra gente dar o nozinho bonitinho. Alinho aqui as minhas pontinhas. Olha só. Agora eu venho aqui nesse alfinete. Aqui, a nossa manchinha, ela vai ficar viradinha, tá? Vocês vão ver já, já. Aí eu vou lá e dou a minha primeira volta. Puxe devagar pra não fazer um embolamento de fios aqui. Olha só. Tá vendo? Puxa alcinha por alcinha. Bonitinho. Paciência. Aproveito que aqui esse fiozinho também ajuda. Acerto tudo aqui, ó. Tá vendo? Aí, pessoal. Deixa eu tirar aqui esse enchimento. Na segunda volta, eu já posso sair aqui na próxima lista. Então, eu levanto aqui esse alfinete e já posso sair aqui nele. Ajeito tudo, bonitinho. Separo os fios aqui pra não ver se tem nenhum, ó. Tá vendo que um tava mais puxadinho que o outro? Desamasso, bonitinho. Olha só. Tá vendo? Ó. Rentezinho. Agora, dou uma última certificada aqui, ó. Puxo, puxo. Perfeito. Desamasso. Agora, vamos pra segunda listra. Tira o alfinete. Lembrando, se vocês quiserem fazer aí listras diferentes, mais, menos, fica a critério de cada um, tá? Eu tô fazendo aqui o que eu fiz no meu tigre e é uma referência pra vocês. Fiz aqui a minha primeira. Tá vendo? Já tá bonitinha. Na segunda, eu já posso seguir para o próximo alfinete. Tiro ele. Olha só. Agora, vamos para a última listrinha aqui. Tiro o alfinete. Dou aqui a minha primeira volta. Acerta aqui os fios. Tá vendo? E na segunda volta, o que que a gente faz? Vai lá pro fiozinho inicial. Vai lá pro fiozinho inicial. Vem aqui, arruma tudo bonitinho, se certifica que tá tudo certinho, tudo perfeitinho. Ok? E aí, o que que a gente faz aqui? O que a gente já fez juntos. Dois nozinhos e esconde nó. E aí, pessoal, é só fazer a mesma coisa desse lado. Então, eu vou dar os nozinhos aqui, já vou fazer a mesma coisa aqui e venho pra gente bordar aqui. Pessoal, já bordei a outra bochechinha, agora nós vamos bordar aqui no corpinho, tá? Então, um lado eu já bordei, agora vamos bordar esse lado juntos, tá? Vou colocar aqui pertinho da tela, pra que vocês possam se guiar e colocar aí os alfinetes de vocês, tá? Então, aqui ó, um, dois, três, coloquei alfinete, um, dois, três, coloquei alfinete, tá? E aqui ó, um, dois, três, quatro carreiras aqui contando do pescocinho, ok? Pausa aí. Alfinetou? Então, vamos começar. E só repetindo, aqui é uma referência. Querem fazer mais, querem fazer menos, querem fazer maiores, aí fica a critério de cada um, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou começar, pessoal, pela do meio, que é maior, ok? Então, aquele mesmo esqueminha, deixando lá um pedacinho, aí venho aqui nesse, tiro. Tenho certeza que todo mundo já pegou a manha aí de bordar as listras, né? Puxo aqui. Se certifique que tá tudo certinho, bonitinho, ok? Quando a gente for bordar agora a segunda vez, a gente já pode sair em algum dos outros alfinetes. Tiro. Tiro. Arruma, bonitinho, desamassa, ok? Dá uma acertadinha aqui, ó. Olha só. Agora vamos para a próxima. Tiro. Opa. Quando eu for para a segunda, eu já posso sair num outro alfinete. Tiro ele. Tá vendo? Tudo rentezinho, bonitinho. Agora vamos aqui para o próximo. Tiro ele. Quando eu for aqui para a segunda volta, eu venho aqui para o fiozinho inicial. Ok? Olha só. Agora é só dar os dois nozinhos aqui e esconder o nó. Pessoal, eu terminei aqui de bordar o corpinho e também bordei aqui, ó, duas listras atrás da cabecinha. Então, eu vou colocar pertinho da tela para vocês o mesmo esqueminha, tá? Duas voltas. Então, ó, eu fiz apenas duas só para não deixar aqui muito vazio. Aqui eu não vou fazer, tá? Olha só. Então, pessoal, aqui no corpinho a gente finalizou, ok? Vou mostrar tudo para vocês. Olha só. Aqui e aqui. Agora você vai reservar essa parte do corpinho ali, porque o que a gente vai fazer? Agora nós vamos bordar as perninhas, os bracinhos e o rabinho separadamente para depois a gente costurar. Muita atenção no que eu vou falar. Eu vou bordar uma perninha com vocês, ok? Todinha. A outra perninha é a mesma coisa e nos bracinhos, pessoal, também é a mesma coisa. Porque notem que aqui a parte na cor gema é a mesma coisa. São as mesmas quantidades de carreiras, tudo certinho. Então, tudo que eu fizer aqui nessa perninha, vocês vão fazer na outra perninha e também vai fazer nos bracinhos, tá? E no rabinho, pessoal, o esquema é o mesmo, tá? Então, eu vou fazer aqui depois com vocês e vou mostrar o lugar certinho que eu trabalhei, ok? Então, vamos começar a bordar aqui o pezinho, no caso, a perninha. Pessoal, seguinte, aqui eu vou fazer no olho, tá? Não vou alfinetar. Aqui, se ficar um maior, um menor, vai ficar muito legal, muito charmoso. Se vocês quiserem colocar alfinetes, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, pessoal, lembra que a gente dobrou aqui a perninha, ó? Tá vendo? Tá dobradinha. Nós vamos trabalhar aqui, ó, nos cantinhos, tá? Então, vamos lá. Vou entrar aqui na parte, ó, em porcelana mesmo, porque depois a gente arremata aqui. Vou começar aqui, ó. Eu já coloquei um bom pedaço, pessoal, pra não precisar acabar o fio enquanto eu estou gravando pra vocês, tá? Deixa eu só alinhar as pontinhas aqui pra não desperdiçar nada, ok? Então, vamos lá. Comecei aqui, aí eu pego aqui do outro lado, tá? Olha aqui o jeitinho que tá. Dei uma volta. Como tem bastante fio, dá um pouquinho mais de trabalho, ó. Dei uma volta. Na segunda volta, eu vou pra outra lista. Então, eu vou pular uma, duas carreiras. Agora, eu vou fazer um pouquinho mais pra frente, olha só. Pode fazer irregular aqui, pessoal, que fica bem legal, tá? Pra não ficar uma coisa muito certinha, muito retinha. Então, bordei aqui a primeira listra, olha só. Agora, venho aqui, ó, desse jeitinho. Dou a primeira volta. Ajusto tudo bonitinho. Na segunda volta, eu já vou pra outra lista. Eu vou pular duas carreiras novamente, tá? Ó, uma, duas. Ajeitando os fios, tá vendo? Tudo bonitinho, olha só. Então, aqui eu dou uma volta. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou pra segunda volta. E agora, eu vou partir pra esse lado. Então, eu vou pular aqui, ó. Uma, duas. E vou vir aqui em cima, ó. Agora, a gente vai intercalando com o outro lado. Ok? Agora, a gente começa aqui. Então, eu vou dar uma volta. Ajeitando todos os fiozinhos, pra não ficar nenhum largo. Ok? E agora, quando eu for pra segunda volta, eu já vou pra outra lista. Então, eu vou pular uma, duas. Desculpa, pessoal. Agora, nós vamos pular mais, tá? Uma, duas, três. Ok? Olha só. Porque eu vou intercalar, pra ficar bem bonitinho. Lembrando, aqui é apenas uma referência, ok? Puxando os fiozinhos. Agora, nós vamos dar aqui mais duas voltas. Quando eu for pra segunda volta, uma, duas, três. Agora, a gente pode pular duas? Pode pular duas. Desculpa. Ó. Fazendo a conta errada aqui. E agora, eu dou uma volta. E na segunda volta, o que que a gente faz? Fiozinho inicial, pra gente dar os dois nozinhos e esconder o fio. Aí, pessoal, olha só como ficou lindo. Deixa eu falar uma coisa. Vocês podem fazer igual na outra perninha. E aí, no bracinho, pessoal, vocês podem aí usar a criatividade e mudar a posição, tá? A única coisa, pra ficar legal, o que eu sugiro, é que o que você mudar num bracinho, vocês façam igual no outro, tá? Então, pessoal, vou agora bordar a outra perninha. Vou bordar os bracinhos e volto mostrar como a gente vai fazer no rabinho. Pessoal, bordei aqui as listras no bracinho. Olha só, que bonitinho. E aí, já bordei também o rabinho, tá? O esquema aqui do rabinho, pessoal, é a mesma coisa das perninhas. A gente entra aqui, ó, na parte em brigadeiro. Aí, a gente sobe aqui, ok? E aí, quando chegar aqui no último, a gente pula pro outro lado e vem descendo. E quando chegar aqui, arremata. Aí, pessoal, é só seguir a ordem que você achar mais legal. Eu vou colocar aqui, ó, na tela, pra que vocês possam ver como eu bordei. Caso vocês queiram uma referência. Mas, como eu disse, coloquem aí a criatividade em dia, tá vendo? Olha só. Aí, seguinte, o rabinho já está bordado, os bracinhos já estão bordados. As perninhas também. Agora, a gente pode dar continuidade aqui na montagem. Pessoal, vamos agora costurar aqui os bracinhos do nosso tigre, tá? Um já está costurado. Vamos lá. Vocês vão contar aqui, ó, uma, duas, três carreiras. E a gente vai começar a costurar a partir da terceira. A costura não será reta. Caso queiram deixar reta, pode ficar, pode deixar também, vai ficar bem bonitinho. Mas, pra que os bracinhos fiquem assim, ó, formando um Vzinho, é importante costurar assim, ok? Se você costurar reto, o bracinho vai ficar reto assim, ok? Aí, pessoal, olha só. Alfinetem, deixando um Vzinho bem aqui no meinho, tá? E, obviamente, centralizado. Olha a focinha aqui, tá vendo? Ok? Feito isso, a gente vai costurar. Muito simples a costura. Vamos lá, pessoal. Então, ó, pega um pontinho aqui no corpinho. Sempre dando leves puxadinhas. Agora, eu vou tirar os meus alfinetes aqui, pessoal, porque eu já sei como prosseguir, tá? Aí, eu venho aqui, ó, no bracinho. Preciso deixar na mesa aqui pra facilitar. Pega no bracinho, leves puxadinhas, ok? Agora, eu pego aqui, ó. Leves puxadinhas. Bracinho. Agora, pessoal, vocês podem ver que eu estou nessa carreirinha, tá? Agora, eu pulo pra essa, porque eu preciso fazer uma costura assim, tá? Leves puxadinhas. Agora, eu pego aqui, na mesma carreirinha, e já vou dar aqui o meu primeiro nozinho. Ok? Daí, aqui, o meu primeiro nozinho. Agora, pessoal, eu vou dar um segundo nozinho aqui, pegando no mesmo pontinho, tá, ó? Só que agora, eu vou beliscar, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, uma alcinha que fica aqui, ó. Pra eu dar aqui o meu segundo nozinho. Ok? Feito isso, entro aqui com a minha agulha e levo pra algum cantinho, tá? Pode ser aqui mesmo, ó. Puxa aqui bonitinho, ó. Ok? Agora, aqui, o que eu faço? Aperto, corto e afofo. E tá pronto a costura dos bracinhos. Olha que coisa mais fofa. Agora, um já está alfinetado, pegue o outro, mais um alfinete, pessoal, e alfinete aqui, ó, formando um Vzinho. Vocês já vão entender, tá? Agora, eu vou posicionar aqui as perninhas. Pessoal, eu posicionei aqui as perninhas e o porquê de alfinetar os braços. Nós vamos colocar aqui, contando o anelzinho mágico, um, dois, três, após a terceira carreira. Um, dois, três, após a terceira carreira. Então, a gente já temos, nós já temos aqui essa informação. E aí, por que alfinetar os braços? Porque aí, vamos colocar do ladinho dos braços, tá vendo, ó? Então, assim, a gente já consegue, ó, visualizar como vai ficar tudo bonitinho, ok? Então, a gente coloca a partir da terceira carreira, contando o anelzinho mágico, encostado nos bracinhos, ok? E muita atenção nessa costura, pessoal, porque a costura do rabinho será a mesma, ok? Vou costurar uma perninha aqui com vocês, ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui é uma costura super simples, porque nós vamos fazer uma costura reta, tá? Então, ó, um, dois, três. A gente vai fazer uma costura reta aqui, ó, seguindo a carreirinha. Então, não tem segredo nenhum, ó. Temos apenas quatro pontinhos aqui na perninha, então, serão apenas esses quatro pontinhos pra costurar, ok? Vou tirar aqui esses alfinetes, olha só. É só seguir a carreirinha aqui, que não tem segredo, não. Aqui a gente já pode dar nosso primeiro nozinho. Deixa eu só apoiar aqui, pessoal, pra eu conseguir puxar bem, ok? Agora, a gente precisa dar aqui mais um nozinho pra deixar bem seguro, né? Então, eu pego bem aqui no mesmo lugarzinho, ok? E agora, eu pego uma alcinha que fica bem aqui, ó. Tá vendo? Pega essa alcinha aqui. Dou o meu segundo nozinho. Olha só. Agora, é só eu entrar aqui, levar o fio pra algum lugar. Apertar, cortar e afofar. Vou costurar a outra perna e vou costurar também o rabinho. Aí, eu volto mostrar pra vocês onde vocês vão costurar. Pessoal, costurei aqui a outra perninha, também já costurei o rabinho, tá? Obviamente, bem centralizado, tá? Ó, tudo bonitinho. E aí, é o seguinte, vocês vão costurar na direção da perninha, tá? A gente costurou a perninha após a terceira carreirinha contando o anelzinho mágico. Aqui, se você contar o anel mágico, ó, um, dois, três, quatro. Vai dar quatro carreirinhas. Porque aqui, pessoal, o amigurumi é um espiral, tá vendo? Mas, se você seguir aqui na direção da perninha, ó, dá a mesma carreirinha, ok? Então, vocês podem contar o anel mágico um, dois, três, quatro. Ou, simplesmente, seguir aqui, ó, na direção da perninha, ok? E aí, costurado, tá pronto o nosso tigre. Finalizamos mais um lindo integrante da coleção Safari do Ti. Vou mostrar em detalhes aqui, dar uma voltinha pra não perder o costume, né? Então, vamos lá. Olha as orelhinhas que linda. As listrinhas. Ainda ficaram alguns enchimentos aqui, ó. Depois eu tiro tudo. Olha que coisa mais linda. Olha que fofura, gente. Fala sério. As perninhas. O rabinho. Vamos sentar ele, bonitinho. Olha que coisa mais fofa. O rabinho, pessoal, vocês podem deixar assim. Vocês podem dar uma curvadinha. Olha só. Vocês podem, de repente, passar um pinguinho de cola aqui, ó. Deixar erguido. Aí fica a critério de cada um de vocês. Olha que coisa mais fofa. Tenho certeza que vocês estão apaixonados e apaixonadas pelo tigre de vocês também. Então, pessoal, assim a gente encerra mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei demais. Se gostaram, peço a gentileza. Deixe o seu joinha. Já deixou? Muito, muito obrigado. Não esquece de comentar aqui embaixo. Adoro ler os comentários de vocês. Deixar o meu joinha. Deixar o meu coraçãozinho. Ah, não esquece. Compartilhe essa receita com alguém que você acha que vai gostar de fazer. E antes de ir embora, dá um confere aqui. Não é inscrito ou inscrita? Então, aproveita, se inscreve e ativando o sininho em todas as notificações. Cada vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado ou notificada. E já pode vir aqui conferir o que eu trouxe pra gente. Vem muita coisa bacana por aí. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau.